Enem de 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma mais larga. E dessa forma acionar o pistão que movimenta a plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Olha só, então, já vamos anotar isso antes que a gente esqueça. Esqueça, tá? Porque a área é importante. A área é cinco vezes maior. Então, a área maior é cinco vezes maior que a área menor. Mzão e Mzinho, maior e menor. Bom, para uma pessoa que entende de lei de Pascal, na época, é a hora que ele vai perguntar. Desprezando o atrito e considerando a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilogramas com uma cadeira de roda de 15 quilogramas sobre uma plataforma de 20 quilogramas. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, tem uma questão de leis de Newton aqui também. Se a velocidade é constante, o que nós temos? Força resultante zero. Portanto, a força no maior terá que ser numericamente igual ao peso total. Peso total. Bom, nós sabemos... Força exercida pela bomba. A bomba é no êmbolo menor. O que nós temos aqui? O peso total... Vou tirar o Fabris aqui. O peso total é a massa total vezes a gravidade. Ele deve ter dado 10 metros por segundo ao quadrado. Não coloquei aqui, mas foi dado. Sempre é dado. A massa total é o 65 mais o 20 mais o 15 dá 100 quilogramas. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado foi dada. Então, eu já estou te colocando ali. Ou seja, mil newtons é a força no êmbolo maior. A lei de Stevin me diz que força no lado maior por área maior é igual a força no lado menor por área menor. Ou proporção direta, né, pessoal? O cara que já sabe que isso aqui é uma proporção direta sabe que a força no lado maior é 5 vezes a força no lado menor. Então, se no lado maior, que é a rampa, tem mil newtons, pronto. Está ali a força que a bomba faz, que é no lado menor. Mil dividido por 5 é a força no lado menor, que vai dar 200 newtons. Resposta C de Canadá para essa questão. Tá bom?